Fala Webmasters, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a como gerar tráfego para o seu site. Começando pelo básico, existem dois tipos de tráfego, o tráfego orgânico e o pago. O orgânico se refere às visitas que vão ser feitas no seu site, vindas do Google, do Facebook, do Bing, essas visitas sem o investimento de dinheiro para conseguir, pois o tráfego pago é justamente isso. Serão as ações pagas que você vai fazer para conseguir visitas ao seu site. E com isso a gente tem propaganda, anúncio no Facebook, links promovidos, por aí vai. O orgânico é uma estratégia de longo termo. Você vai precisar melhorar e otimizar o posicionamento do seu site nos motores de busca. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai precisar estar entre pelo menos o top 3 dos resultados do Google. E assim, isso não acontece do dia para o outro, tá? Já o tráfego pago é um resultado imediato, mais rápido. Em poucos minutos, depois de você começar, você já vai começar a receber algumas visitas. O que parece uma ótima ideia. Mas assim, a gente tem que estar preparado para gastar bastante dinheiro. Principalmente se a gente tiver como alvo um mercado que é muito competitivo, deixando mais caros os nossos anúncios. Beleza? Então vamos começar a ver algumas estratégias, tanto orgânicas quanto pagas, para gerar tráfego no seu site. Postar com frequência em redes sociais. Redes sociais são ferramentas poderosas para gerar tráfego para o seu site. E é por isso que você tem que ter certeza que todo o conteúdo em seu site seja compartilhável nas redes sociais. Você precisa colocar aqueles botões para que o seu leitor, o seu visitante possa compartilhar o conteúdo que ele achou interessante em qualquer rede social que ele utilize. E assim, não vamos esperar os visitantes, os leitores compartilhar tudo por nós. Vai lá e clica em compartilhar também o seu conteúdo. Então toda vez que você tiver um novo conteúdo concluído em seu site, vai lá na rede social e compartilhe ele. E assim, na hora de criar esse conteúdo, se dedique. Coloque imagens de qualidade, crie algum infográfico, deixe tudo organizado com título e subtítulos. E também faça uma snippet, que é exatamente um passo a passo enumerado como este aqui que eu estou te mostrando. E beleza, vamos a algumas dicas de como ter sucesso postando nas suas redes sociais. Sempre insira imagens, imagens cativantes, bonitas. Tenha estudos comprovando que as pessoas clicam mais em postagens e compartilhamentos que tenham imagens. Então se dedique sempre adicionando uma imagem. Use hashtags. As hashtags são utilizadas para agrupar conteúdo definido a partir de um nicho, de uma escolha. E esse conteúdo agrupado é mostrado para grandes públicos. Pois a pessoa que tem interesse naquela hashtag sobre aquele assunto, vai ser impactada com um novo conteúdo todo dia, toda semana. E é aí que você tem a oportunidade de apresentar para novos leitores. Escolha a sua melhor rede social. É bom você ter uma só em foco, para que você se dedique e tenha bastante resultado. Vamos lá. Se o seu público-alvo é um pessoal mais adulto, puxando um pouco para idoso, eles estão atualmente utilizando mais o Facebook. Agora, se você quer atingir um público mais novo, ali na casa dos 20, 30 anos, esse pessoal já está no Instagram, ou no TikTok, no Twitter. Então, de acordo com o seu público-alvo, faça e se dedique mais em uma rede social específica ao seu público. Faça interações com eles nas redes sociais. Se você compartilhou alguma coisa e alguém fez um comentário, deixou alguma dúvida, responda esse comentário, manda uma mensagem direta para eles, interaja com o seu público. Converse com eles, pois são eles que vão trazer o sucesso para o seu site. Otimizar o seu site para os motores de busca. A maior e melhor fonte de tráfego atualmente é o Google, e não tem como negar isso, é um fato. E o seu site precisa estar no Google de alguma forma. E a melhor forma de começar a fazer isso é definindo quais são as palavras-chave do seu site. Uma palavra-chave é exatamente uma pesquisa que grandes públicos fazem nos motores de busca. Às vezes essas pesquisas podem ser simples ou complexas. Por exemplo, você nesse momento está assistindo um vídeo sobre como gerar tráfego para o seu site. E a minha palavra-chave é exatamente o que eu acabei de falar. Depois de definidas as palavras-chave do seu site, você vai começar a criar conteúdo com o alvo nessas palavras-chave. E agora eu vou te dar umas dicas de como funciona isso aí. Quando você for fazer o seu conteúdo, o título do conteúdo, precisa ter a sua palavra-chave alvo. E assim, na hora de escrever o título, não dá para criar um título muito longo. O máximo indicado é até 70 caracteres. Caracteres, não palavras. Meta description ou descrição meta. E o que é isso, né? Bom, essa é uma breve e curta descrição do seu site quando ele aparece como resultado de alguma pesquisa do Google. E o que precisa ter nessa descrição meta? Você precisa, pelo menos, colocar a sua palavra-chave e você precisa especificar e deixar declarado bem claro o que será apresentado e o que será resolvido naquele conteúdo. Para fazer com que o visitante tenha interesse em clicar naquela pequena frase cativante. Faça o uso correto dos títulos e subtítulos. Quando a gente está criando um conteúdo para a internet, nós precisamos tomar muito cuidado como será feita a criação dos títulos. Por exemplo, a gente está falando aqui de página e automaticamente nós estamos falando de HTML. Então, dentro desse conceito, a gente tem seis tamanhos de título. H1, H2, H3, H4, H5, H6. E cada um desses títulos tem um tamanho e uma relevância. Começando pelo H1. O H1 é o maior título de maior relevância. Já o H2 é menor e menos relevância. Para ficar bem fácil de entender, imagina que o H1 é o título de um livro. E o H2 é o sumário desse livro. E o H3 é os capítulos desse livro. E aos poucos a gente vai diminuindo a relevância de cada título. Então, quando você criar o seu conteúdo, você precisa quebrar ele dessa forma, utilizando o título maior como o título principal do conteúdo, o H2 para fazer as sessões, o H3 para falar sobre um determinado tópico. E assim você vai deixar tudo organizado, pois o Google e os visitantes agradecem, pois eles entendem melhor. Todo conteúdo precisa de uma imagem. Eu já repeti isso várias vezes. Mas você sabia que o Google ainda não enxerga essas imagens? Pois é. Então vamos supor que nós estamos criando um conteúdo sobre pássaros. E aí eu quero falar sobre uma determinada espécie de um pássaro. E colocar uma imagem para deixar chamativo. O Google vai acessar a minha página, vai ver que eu estou fazendo um conteúdo legal. E o momento em que passar por uma imagem, ele não vai entender o que tem ali. Mas existe uma técnica para fazer com que ele entenda e saiba exatamente o que é aquela imagem. Que é a tag, a marcação alt. Você consegue declarar dentro dessa marcação sobre o que é aquela imagem. Então se a imagem é sobre o passarinho da espécie X, você vai declarar dentro da alt tag, passarinho, underline, espécie, underline, X. E com isso o Google entende que você está fazendo sim. Um trabalho excelente criando conteúdo e colocando as imagens de acordo com o seu conteúdo. Seu site otimizado para celulares. Uma parcela simplesmente imensa de todos os usuários da internet utilizam apenas o celular para navegar. E é por isso que o seu site precisa estar preparado para receber as pessoas que vão utilizar o celular. Nós chamamos isso de site responsivo. Quem utiliza o WordPress já está na vantagem. Porque a maior parte dos temas do WordPress já são responsivos. Ou seja, eles funcionam para monitor de computador, para tablets e até para celulares. Uma última curiosidade é que atualmente o Google está levando em consideração a otimização, a velocidade de uma página para carregar mais em um celular do que em uma página de computador. E com isso a gente conclui que ele vai colocar os sites nos melhores resultados que estão mais otimizados e mais rápidos para celular. Ter o link do seu site sendo referenciado em outros sites. Você precisa conseguir o máximo de indicações de outros sites direcionados para o seu site a partir de um link. Por que isso? Atualmente o Google entende que um site é muito bom, que esse site é relevante, quando existem muitos outros sites fazendo uma relação para aquela página, para aquele site em específico. Como isso é uma coisa muito comum da internet, para você conseguir ter um site de qualidade, você precisa ter outros sites linkando para o seu. Então isso se torna muito comum. Com o tempo você vai começar a receber propostas de uma troca entre Olha, aqui no meu site eu vou falar um pouco sobre o seu site e vou colocar um link para o seu. E agora aí no seu site você faz o mesmo, essa troca de favores. Como é algo que está todo mundo buscando, é muito fácil você conseguir fechar uma parceria dessa forma. E aos poucos você vai colecionando essas parcerias porque elas não vão sair e assim você vai conseguindo mais e mais diferentes sites e aumentando a qualidade do seu site. E rapidinho umas dicas de como você consegue fechar acordo para conseguir o seu site sendo referenciado em outros sites. Talvez na sua cidade deve ter aquele repórter da comunidade que todo mundo conhece e que seja de fácil acesso. Manda uma mensagem, liga para ele, explica a situação e tenta fechar uma parceria, um anúncio, divulgação nas redes sociais desse repórter que em pouco tempo você já começa a receber algumas visitas. Ofereça essa troca com outros sites. Quando você for fazer contato com sites do seu nicho, fale quantas visitas você já está tendo, o quanto você pode fazer por aquele site. Faça essa proposta de, olha, vou criar um conteúdo aqui, vou referenciar o seu site aqui no meu site, e aí, será que por acaso vocês podem fazer o mesmo retribuindo esse favor? E assim, aos poucos, você vai conseguindo bastante link. Tente entrar em contato com marcas famosas. Muitas vezes, os conteúdos que a gente faz, tem que mencionar alguma marca famosa. Seja algum conteúdo sobre comida, sobre limpeza, onde tem um produto específico de um conserto, de mecânica. Você pode estar repetindo muito aquela marca e não ter ainda o patrocínio deles. Mas o que você pode fazer é criar um conteúdo sobre aquele determinado produto, aquela determinada marca, publicá-lo, e assim que publicar, manda para os donos dessa marca. Mostre como o seu trabalho é de qualidade, como tem pessoas visitando, e veja se você consegue, de repente, um link no site dessa marca, ou receber a aprovação para você fazer um post patrocinado e futuramente ganhar uma notinha. Crie links internos do seu site para o seu site. O Google usa tanto os links externos quanto internos para avaliar se o seu site é de qualidade. Então, quando você está lá naquele blog, lendo aquela notícia, e você vê, pô, está gostando dessas informações? O que você acha de ler esse post aqui? Isso aí não é feito por acaso, tá pessoal? Isso aí é o link interno. E qual é a vantagem? A vantagem é que quando um leitor vai no seu post e lê alguma coisa e gosta, ele vai poder dar continuidade com outros conteúdos. E o Google também tira vantagem disso. Quando ele visitar a sua página e terminar de analisar sobre o que é aquela página, e tiver um link interno para outra página, ele já pula para essa outra página e continua fazendo o trabalho. E com isso você ainda pode escolher qual que é o seu conteúdo mais importante e mais relevante. E com isso, toda vez que você criar novas páginas e novos conteúdos, você precisa referenciar esse conteúdo-chave, esse conteúdo especial do seu site, criando mais e mais relevância em cima dele. E beleza, vamos às dicas de como fazer o link interno. Crie bastante conteúdo. Quanto mais posts, quanto mais páginas, quanto mais conteúdo você tiver em seu site, mais links você vai poder criar a um determinado conteúdo do seu site, aumentando a qualidade e relevância. Às vezes você tem um conteúdo que faz muitas vendas, e você precisa muito que ele fique no top 3 dos resultados do Google. Então, todos os conteúdos mirando para ele. Quando for fazer um link interno, faça com uma frase normal, uma frase clara. Não simplesmente chegue e taque o link falando aqui está um novo conteúdo diferenciado. Encaixe a referência dentro daquele tema, no momento certo, para que seja suave essa transição entre um conteúdo para o outro. E uma última dica é, não entope a página de links. Se você quiser fazer o link interno, pega um conteúdo e linka ele para uma página interna sua, e se for fazer um acordo, tenta fazer um link para uma outra externa, e assim você vai. Mas nunca mais do que isso. Campanha de e-mail marketing. Fazer essa interação regular com os seus leitores, mandando notícias, mandando novidades e promoções, pode funcionar muito bem, se feito do jeito certo. Você pode utilizar, por exemplo, o MailChimp para criar as suas campanhas. E assim, pessoal, você pode estar mandando um e-mail a cada uma semana, a cada duas semanas é o indicado. Não vai mandar e-mail todo dia, que em pouco tempo você vai incomodar os seus leitores. E agora, vamos a umas dicas sobre e-mail marketing. Gente, novamente, tenha certeza que o seu e-mail possa ser aberto em celulares. Um estudo indica que 50% das pessoas abrem e-mail direto no celular. Então, quando a pessoa abrir o e-mail, ela tem que conseguir ler as informações, não pode estar tudo pequenininho. Beleza? Crie um e-mail personalizado para os seus leitores. Coloque o nome de cada um, deixe isso o mais pessoal e particular possível. As ferramentas, como o MailChimp, conseguem possibilitar que você coloque variáveis que vão pegar o nome registrado no e-mail do cadastro e colocar diretamente para você. Use elementos visuais atrativos em seu e-mail. Assim que seus leitores clicar para abrir o seu e-mail, já vai ser impactado com uma imagem magnífica e já ficar impressionado com a qualidade do conteúdo do e-mail. E assim, seja ousado. Faça títulos engraçados, coloque memes atuais, seja moderno. Quem está na internet adora brincadeiras. Faça um programa de afiliados. Um programa de afiliados é onde você, proprietário do site, vai pagar para outras pessoas enviar tráfego ou até vendas em seu site. Os afiliados, geralmente, eles escrevem conteúdos sobre o seu produto para convencer os clientes deles a comprar o seu produto. E você, como dono do negócio, como proprietário, você pode muitas vezes providenciar para esses vendedores um link de referência ou um banner particular personalizado para eles colocarem no site deles. Antes de escolher qualquer afiliado, faça uma conversa, entenda qual o mercado-alvo dele e veja se faz relação com o seu nicho. Afinal, esse afiliado deve ter diversos leitores, clientes, que futuramente podem se tornar potenciais consumidores do seu serviço, do seu produto. E agora, vamos dar uma olhadinha como começar a fazer o programa de afiliados. Tenha uma página exclusivamente para falar sobre isso. As pessoas que tiverem interesse em ser o seu afiliado precisam achar de forma fácil e prática a página. Também tem que ter um fácil acesso para entrar em contato com você. Ofereça taxas de comissões atraentes, mas razoáveis. Faça uma pesquisa de mercado de afiliados e veja como estão as taxas mais atraentes de comissões. E se precisar, você pode dar como comissão o seu produto, o seu serviço para os seus afiliados. De graça. Estabeleça termos e condições para evitar qualquer confusão e que a comunicação seja clara. O que o afiliado precisa fazer, quanto o afiliado vai conseguir e quais são as regras dentro do seu negócio. E crie uma campanha de e-mail somente para os seus afiliados. Mande um contato, notícias, informações que vão ajudar eles na argumentação, fale sobre novos produtos, a melhoria de qualidade de determinado serviço, passe para ele as melhores informações para que ele se mantenha atualizado sobre o que você está fazendo dentro do seu negócio também. E com isso foram todas as dicas. E tenha paciência, vai fazendo aos poucos, vai fazendo do jeito certo, que tudo isso é importante e crucial para o sucesso do seu site. Em pouco tempo, você vai começar a colher as visitas e ter muito sucesso. Beleza? Já se inscreveu para não perder nenhum vídeo? Clica no gostei e o que você acha de deixar um comentário sobre o que é o seu site? Como está atualmente as suas estratégias para gerar tráfego? Quer pedir uma dica? deixa lá nos comentários, vamos bater um papo e eu te vejo na semana que vem. Tchau! 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 Tchau!